Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia Dois casos, recentes no Brasil, geram muita polêmica O primeiro deles envolve um desembargador do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo Tem um nome pomposo, é uma figura de família quatrocentona Daqueles que nunca precisaram fazer esforço pra coisa nenhuma na vida Se chama Eduardo Almeida Prago Rocha de Siqueira, parece nome de personagem de novela E esse cara, no final de semana, praticou um ato muito grave Não apenas como cidadão, deveria ser considerado Mas principalmente como autoridade, aquele que precisa dar o exemplo e que geralmente não dá Distratou um guarda civil municipal da cidade de Santos, cidade praiana do Estado de São Paulo Porque ele estava fazendo uma caminhada ao ar livre e andando sem máscara Todo mundo sabe que hoje existem decretos municipais que estabelecem a obrigatoriedade Para o uso de máscaras em função da pandemia O desembargador se recusou em colocar a máscara e ainda distratou o guarda Quando disse, por exemplo, que ele era analfabeto E que ao ser chamado de cidadão, disse não, cidadão não, desembargador Quer dizer, coloca logo o cargo na frente Vai logo dando a carteirada no jovem Imaginando eu que ele quisesse intimidar o rapaz Mas o cidadão foi tranquilo O guarda agiu com a maior tranquilidade, com a maior decência Continuou tratando com o respeito que todo e qualquer indivíduo merece Não sei se em função de tomar conhecimento de que ele era uma autoridade do poder judiciário O fato é que esse desembargador chegou a ligar para o secretário de Segurança Pública do município de Santos Pra tentar fazer lá um enredo ao secretário diante do guarda Novamente na sua tentativa de intimidação O guarda mais uma vez não se intimidou e se recusou Determinantemente em falar com o secretário ao telefone Não tinha nada que falar, estava cumprindo a lei, cumprindo com sua obrigação E nisso fez muito bem Agora, quem é esse desembargador Que de uma hora para outra ganha a notoriedade no Brasil inteiro Esse desembargador, que é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Já é o zero e vezeiro nesse tipo de atitude Ele já fez isso antes em momentos outros E não apenas contra guardas municipais Mas também contra magistrados outros Existem representações inúmeras contra ele No próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo E nas quais ele foi inocentado Eis mais um motivo pelo qual pessoas como ele Persistem em cometer atos errôneos, atos lesivos A legalidade e ao trato com a sociedade Ou seja, atos que denotam uma completa falta de civilidade Ele já foi absolvido em outros casos Existe uma desembargadora que já representou contra ele mais de uma vez E que agora veio a público prestar outras informações Como, por exemplo, ele num determinado momento Mandou que o motorista do carro em que ele andava O carro oficial do Tribunal de Justiça de São Paulo Rompesse uma barreira Uma barreira eletrônica Porque ele não tinha paciência para esperar Os outros carros seguirem e ele ficar na fila Seguir a fila de carros que se movimentava diante dele Num outro momento ele se alterou Com uma vendedora de suco Porque não tinha suco de morango Era fora da época, fora de estação Ele ameaçou essa senhora de uma maneira muito ríspida De uma maneira muito agressiva E num outro momento Com uma censurista Uma juíza Perguntou A moça estava grávida E ela perguntou Pelo estado de saúde da jovem E ele se irritou profundamente Olha, não fique fazendo perguntas Sobre o estado de saúde dessa gente Porque isso deprime A nossa atividade como magistrado Porque para ele Para esse sujeito Existem dois tipos de cidadãos Existem os cidadãos que habitam O mundo dele Que é o mundo da irresponsabilidade Da covardia Da utilização do poder Para agredir as outras pessoas Do abuso de poder E ele cometeu nesse ato Agora filmado pelas câmeras Em outro também que já tem filmagem Um ato que o remete diretamente para o CNJ Eu não acredito pessoalmente Que o CNJ opuna Porque existem atos também falhos De outros magistrados Que nunca receberam tratamento E nem a punição Além do que o CNJ Ele vai punir administrativamente Ele não pode enquadrar O desembargador No ato ilícito Praticado por ele Propriamente dito Então esse é um dos fatos Que nós gostaríamos de reportar aqui Lamentando profundamente Que situações como essa Continuem a acontecer no Brasil Mas que agora Com as redes sociais Com a divulgação dessas imagens Para o mundo inteiro Isso certamente Fará com que pessoas Se comportam dessa maneira Sejam reprimidas Se não Pela ação da justiça Mas pela ação Da própria sociedade Outro caso É a prisão dessa jovem aqui A dançarina Natasha Orrana Do Domingão do Faustão Ela é uma das principais dançarinas Do Domingão do Faustão E foi presa Na madrugada de hoje Hoje é segunda-feira Dia 20 de julho 2020 E ela foi presa Na madrugada de hoje Depois de promover uma festa No balneário Camboriú Em Santa Catarina É um balneário Uma região turística Uma cidade que recebe Muitos turistas todos os anos E é muito frequentada Por gente do Brasil inteiro E essa jovem Convidou nada menos Que 20 pessoas Para um espaço Que ela alugou Junto a um hotel Um estabelecimento turístico E reunindo 20 pessoas Depois Ao ser abordada Ela se recusou Em cumprir as determinações Do decreto municipal Que proíbe esse tipo de atividade E ela foi presa Filmaram a prisão dela E agora querem atribuir O uso excessivo de forças Da guarda municipal Penso sinceramente Que houve O uso excessivo O arbítrio Na prisão Mas é importante ver também Que houve o arbítrio Da parte da dançarina Afinal de contas Existe a determinação Em nome da saúde pública Para que as pessoas Não façam reuniões Desse tipo Seria bom Que atividades como essa Que atitudes como essa Adotadas pela guarda municipal Lá de Balneário Camboriú Fossem adotadas Também aqui No estado do Piauí Na região nordeste Como já aconteceu Na Bahia por exemplo Mas outros lugares Precisam Porque sempre estão A acontecer Eventos dessa natureza Que agridem O isolamento social E contribuem Para disseminar A pandemia É lamentável Tony Rodrigues Além da notícia Que agridem Que agridem Que agridem Que agridem